Dij Goeey E-O Eeey 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 Rapazinha da Boa noite Maria Hein Incesso pra chegar Na casa de vocês Aí Vem geral assim Pra animar mesmo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ó Ó Ó Ó Então se liga Meu mano Ó Ó Ó É tudo improviso Então é, Berti, tô em The Wave, mano, e eu sou expert aí Não vai dar menor, porque eu sou sagaz Batalha com o Zé Fio, que você vai ganhar mais Porque contra mim, tu sabe que você não é beta Você não começou, e tropei que te aposenta Que pode até tentar, com o banheiro da qual vem cá E tu acha que tu vai ganhar, bater de frente Não vai Aí, é tudo improviso pra você ver Porque você é fraco quando faz R.A.P Então tu tenta até fazer a resposta Só que, meu mano, eu provo que nessa batalha você é loucosta Sabe por que nem gasta o teu estilo Você nasceu com essa cara fofa E o teu maior vacilo Direto de resposta Por favor da mãe, cara Agora ele vai te ver se você viu No início da batalha, vai morrer, você tá pagando dividente? Vai e volta pra Deus Hoje vai ser diferente, um freestyle bem mais potente Mas só que eu não sou lixeiro pra andar no lixão Nem entro na tua mente Hoje é bem diferente, então entende a lírica De um modo lírico, um freestyle que mostra Que é explícito Hoje você vai tomar dois tiros no peito e não na testa Porque amassei o seu espírito Eu amassei, mas não Eu não me acho freestyle interessante Que não serve nem pra capaixo você Simplesmente quer julgar minha trajetória Se rir da minha derrota, vai chorar da minha vitória Então vem, se eu for Entende, sem lorota, sem escória Não conhece o guerreiro, quer julgar a minha trajetória A minha história, então entende O que eu fiz freestyle cada vez mais competente Tá com a camisa de um pancã Entende, pipete, mas dessa vez O menor envergonha é o rap Só que questão, a questão é direita Que não me julga criança, parei de trocar tiro pra poder fazer meu rap Quero x tudo O que é isso? A cada mito vira, inspira, deixa a alma a mito vira Tu pensa pensando que é cara pirâmide O que é o freestyle vai jogando todo o freestyle Que já vira, que eu tenho que fazer Pra bater pra bater, fica a vida Sabe eu também que você é forte Boa mau rap independente da profundidade do corte Mas hoje vai acabar a morte? Não, acabou a porta tá forte O que é isso? Seu freestyle é fraco Não entende meu mano Abaixa a bola, só eu que tô rimando É um babaca velho que tá chorando Pela vez que eu fiz freestyle do freestyle Porque o freestyle chega ainda, continua Mas seu meu freestyle sabe muito bem Meu freestyle tem mais fases que a lua Só que dessa vez Hoje eu vou chegar pra poder amassar o boom trap Já que é assim Se acabar o kickback do meu coração A série era igual trap Caralho Caralho O freestyle vai jogando cada vez Vai além Tu não manda bem Tu quer bater de frente comigo Só porque eu sou novato Vai achando que tem KO Joga logo beat, joga logo 30 beats seguido Comigo não tem KO, demorou? Caralho Tô vendo o olho no sangue Porra, sangue no rosto Vamo já, joga logo Tchutché Toma junto mano, não vai satisfação Aí Aí Então mano, minha linha é rara Eu não vou rir da tua vitória Tu é show, eu vou rir da tua cara Sabe o que eu pedi pra lutar sem cola Não adianta tu querer banhar Hoje trazendo tua panela Sabe por que meu mano, eu sou esse país Isso daqui é ataque Tu quer freestyle já lá pra trás Você não me atacou, você é merda Por isso, mano, eu sei que agora a tua ideia aqui é lerda Você não me atacou que quer falar que é verdade Só que, meu mano, olha só, você tem a meditridade Por isso, mano, eu vim de longe da cidade Só pra eu vir aqui te mostrou rap de verdade Aí, você não aguenta Por isso, mano, eu vejo isso que a tua feira agora te aparenta Sabe por que, meu mano, tu aparenta Tu falou de Deus, eu te levo pro inferno Não adianta, água benta Aí, sabe dizer que é rimador Na sua resposta, minha mãe, meu verso Que eu falou, sabe por que, tu é angosta Por que, tu mandou freestyle decorado E tu não mandou nenhuma resposta Sabe por que, meu mano, é muita treta Te levo do céu ao inferno, porque tu é mais feio do que o capeta MC Ebert Contra MC Drupê Drupê, verso MC Ebert Barulho de frio, arreio freestyle no modo Ebert MC Drupê MC Drupê MC Ebert MC Drupê Teste ficar no para-próxima